Acabei de assistir ao filme de Jujutsu Kailin Zero, e falaremos rapidamente das cenas novas que usaram no filme, e que não tem no mangá. Se você quiser uma análise completa do filme, tem uma playlist de Jujutsu Kailin Zero aqui no canal, no qual eu falo detalhamente dos acontecimentos desse filme. Então, sem mais enrolação, vamos falar das cenas novas aqui do filme. Estenderam a luta do Gojo contra o Miguel, e ficou incrível. No mangá essa luta é bem rápida, e explicaram melhor também como funciona a corda negra. No mangá ela é citada rapidamente. Deve destacar o Nananami, Toudou, Meimei, e os outros personagens veteranos da escola de Jujutsu. No mangá eles não são mostrados, mas no filme tiveram destaque no final, com cada um tendo uma boa luta contra as maldições do Getoumo. A câncer também é o Yuta virando amigo do Miguel, e depois do Gojo indo conversar com eles. Essa cena no mangá não existe. Enfim, comentem o que vocês acharam do filme de Jujutsu Kailin. Vocês já assistiram? Viram no cinema? Comentem aí e se inscrevam. Então, até a próxima.